Meus amigos, e aqui recebendo homenagem, né, o Hospital Regional, representado aqui pelo diretor do Instituto Fernando Filgueiras, que está à frente também de outros hospitais em Salvador, né, como recentemente o Hospital da Mulher, e esse desafio agora que vocês têm lá, mas com esse momento, esse reconhecimento do público, né, pelo serviço prestado aqui em Santo Antônio. É, para nós é uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui em Santo Antônio recebendo esse prêmio, né, reconhecimento da comunidade, uma comunidade muito importante na Bahia, é uma honra realmente estar aqui nesse momento. Agora o hospital, a avaliação que faz desse trabalho, deste período do hospital aqui em Santo Antônio de Jesus, e mesmo assim tendo esse desafio de comandar não só o hospital daqui, mas outros desafios que o hospital, que o governo do estado, tem confiado ao trabalho de vocês. É, a história aqui em Santo Antônio é muito positiva, né, o hospital se consolidou com uma referência no trauma, uma referência no ensino e pesquisa também. E além disso, a partir desse trabalho que tem sido reconhecido, realmente nós estamos administrando outras unidades importantes na Bahia, dentre elas agora o Hospital da Mulher em Salvador, que é um desafio muito grande, que temos enfrentado, assim, com muita alegria, né, de estar fazendo um trabalho bem feito, né, e sendo reconhecido. Para nós é muito importante esse momento. Bom, nosso agradecimento e os parabéns aí a todos os médicos, funcionários, diretores, toda a equipe, né, de todos os setores do hospital. Isso. Então esse prêmio a gente dedica aos colaboradores, a todos os funcionários do hospital, pelo empenho ao longo desses anos e nesse último ano de 2016, né, que a administração do hospital é uma tarefa bastante árdua no dia a dia, e a gente dedica esse prêmio a todos os colaboradores do hospital.